Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês um vídeo muito bacana, que é um combo super legal aí de fazer e vocês vão gostar demais, tem certeza disso aí, tá certo? Mas antes da gente começar, queria pedir vocês aí pra se inscrever no canal, né? Nós já passamos os 800 mil inscritos e vamos tentar chegar a um milhão aí, tá certo? Beleza? Então clica no sininho aí, tá bom? Na hora que você se inscrever, clica no sininho aí pra ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo do canal, tá certo? Se, o meu Instagram também eu vou deixar aqui na descrição pra você poder me seguir aí também, tá bom? Deixa um like aí também que ajuda muito o YouTube a recomendar os nossos vídeos e se possível também compartilha com seus amigos aí, fechou? Beleza? Então bora pro vídeo aí, hein? Vamos lá! Galera, vamos lá então pro passo a passo aqui. Esse drible a gente faz ele em quatro passos, tá certo? Bem bacana de fazer. Primeiro, né? A gente vai fazer um toque na bola com a perna fraca, eu vou utilizar minha perna esquerda. Se você é canhoto, você pode iniciar com a perna direita. Então, ó, deu um toque, beleza? Pro lado, como se eu fosse sair aqui. Mas automaticamente eu vou depois pisar nessa bola. Então, o primeiro passo seria, ó, e um. Um cortezinho curto aqui, tá bom? Fez esse cortezinho curto. Então, ó, um. Aí a gente vai fazer o dois. O dois é o quê? Vou pisar nessa bola, dar a penteada, certo? Passando o pé na frente. Então, dois, ó, pisei, dois. Beleza? Então, esse é o dois, ok? Então, vamos lá, ó. Um, dois. Emendando. Certo? Na hora que você terminar o dois, que você dá essa penteada aqui, ó. Beleza? Essa bola vai vir aqui, né? Vai sair um pouquinho de você. E você já vai emendar um elástico aqui com a perna direita. Certo? Esse vai ser o terceiro e o quarto passo. Só que quando você faz aqui, ó, esse elástico, a gente coloca um salto também. Que aí você faz um, tum, e salta, né? Para poder a bola passar embaixo da outra perna. Então, seria o seguinte, ó. Quando eu faço um e o dois aqui, ó. O dois puxando, né? Do elástico. A gente faz um salto para você poder fazer isso aqui, ó. Pum. Certo? Para essa bola passar. Então, você faz, ó. Um, dois. Entendeu? Esse é o drible. Tá certo? Então, você faz um saltozinho para você fazer esse elástico. Lembrando, ó. Um, dois. Certo? Estou fazendo devagar para vocês poderem pegar e depois ligar direitinho, ó. De novo. Um, dois. Beleza? Então, agora a gente vai ligar todos. Então, seria, ó. Um, dois, três, quatro. E aí, você faz o drible enganando seu adversário. Tá certo? Beleza? Eu vou fazer alguns exemplos aqui. Se liga para vocês verem como é que fica super bacana esse drible aí. Fechou? Bora lá, então. Tchau. É isso aí, galera. Fechamos aqui mais um vídeo. Galera, esse drible é muito massa de fazer. Dois dribles aí. Fácil demais de você executar, né? Tem essa passagem da perna aqui na hora do elástico, do finalzinho, né? Mas, muito bacana e fácil de fazer, cara. Basta treinar mesmo, você vai arrebentar aí. Fechou? Beleza? Então, fica com Deus. Um grande abraço aí. Tamo junto, hein? Valeu!